60, 50, 40, 30, 20, 10, RETARD! Olá, seja bem-vindo à aula 3 sobre computador de voo. Nesta aula iremos aprender sobre Convertendo pés para metros ou vice-versa Convertendo milhas náuticas em milhas terrestres Convertendo milhas náuticas em quilômetros Convertendo milhas terrestres em quilômetros Dado a altitude de 7.500 pés, qual o seu valor em quilômetros? Para a solução deste problema, ajusta-se o número 10 do círculo externo que representa neste caso mil pés Sobre o número 30,5 do círculo interno móvel Que representa 305 metros Pois mil pés é equivalente a 305 metros E leia-se o resultado abaixo dos 7.500 pés Do círculo externo E a resposta é 2.290 metros Dado o valor de 150 milhas náuticas Qual o seu valor em milhas terrestres? Para a solução desta questão, ajusta-se o número 15 do círculo inferior Que representa o valor de 150 milhas náuticas Abaixo da seta, náut E leia-se o resultado abaixo da seta escrito STAT E a resposta é Aproximadamente 172 milhas terrestres Dado o valor de 150 quilômetros por hora Qual o seu valor em milhas terrestres? Para calcularmos, giramos o círculo móvel Até que o número 15, que neste caso é o valor de 150 quilômetros Fique abaixo da seta KN Que fica próximo ao número 12 do círculo superior fixo E leia-se o resultado abaixo da seta náutica E o resultado é 81 milhas náuticas Dado o valor de 56 milhas terrestres Qual o seu valor em quilômetros? Para calcularmos, giramos o disco inferior Até que o valor de 56 milhas terrestres Fique abaixo da seta STAT do disco superior E lemos o resultado abaixo da seta KN E o resultado é 90 quilômetros Exercícios de fixação Dado a altitude de 2 mil pés Qual o seu valor em metros? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto E a resposta é O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto Dado o valor de 300 milhas náuticas Qual o seu valor em milhas terrestres? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto O tempo para a solução de 60 milhas terminas O tempo para a solução deste exercício é de 2 minuto De 1 minuto Depende do exercício é doos E o desenho E o information Muito sabendo O tempo para a solução deste serviço O tempo para a solução do tremendo O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto E a resposta é 345 milhas terrestres. Dado o valor de 300 milhas terrestre, qual o seu valor em quilômetros? O tempo para a solução deste exercício é de 1 minuto. Dado o valor de 300 milhas terrestres, qual o seu valor em quilômetros? E a resposta é 402 quilômetros. Aguardo vocês na próxima aula. Até logo!